Relembre agora o caso de quando o Ronaldo Fenômeno foi acusado de sair com uma travesti e não aceitou pagar pelos seus serviços. Galera, o ano era 2018 e o Fenômeno, jogador de futebol Ronaldo, se viu em meio a uma polêmica quando foi acusado pela travesti Andrea Albertino de não ter pago por um programa no Rio de Janeiro. O jogador, que à época atuava no Milan, da Itália, alegava ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de 50 mil reais. Na ocasião, Ronaldo estava no Rio de Janeiro para se recuperar de uma grave contusão no joelho esquerdo e na intenção de esquecer os problemas e extravasar com pessoas que não eram do seu convívio diário, segundo ele mesmo relatou ao delegado do 16º Distrito Policial, o jogador contratou uma travesti pensando que era uma grota de programa e a levou para um motel na Barra da Tijuca. Ao chegar no local, ele pediu ainda mais duas mulheres para o programa. No entanto, ao tomar conhecimento de que estava ao lado de travestis e que uma delas teria ido buscar drogas na favela Cidade de Deus, o atacante optou por não mais fazer o programa. A travesti, porém, não teria ficado satisfeita e pediu 50 mil reais para ficar calada e não vazar a história para a imprensa. Na época, um boletim de ocorrência foi registrado e o delegado responsável pelo caso afirmou que a história de extorsão era bastante verídica. Recentemente, mais precisamente no ano de 2021, em participação no Conversa com Bial da TV Globo, Ronaldo ligou o episódio a problemas com álcool. Ele ressaltou que esse problema é algo que o incomoda muito e que ele só fez mal a ele mesmo, que foi um momento bastante difícil em sua carreira, em que ele estava bastante ligado ao álcool, mas que esse momento já passou e que a vida agora segue. Já a travesti Andrea Albertini, que se envolveu na polêmica com o atacante Ronaldo, veio a falecer um ano após o episódio, em 2009. Andrea sofria com uma meningite, quadro que foi agravado por uma pneumonia. O fato é que o episódio gerou uma grande controvérsia na época e Ronaldo foi fortemente criticado e até mesmo zombado até hoje por algumas pessoas por tal comportamento.